Nós dissemos que o começo é sempre, sempre inesquecível E no entanto, meu amor, que coisa incrível, esqueci nosso começo inesquecível Mas me lembro de uma noite sua mãe tinha saído E falaste de um sinal adquirido numa queda de patins em Paquetá Mostra, doeu? Ainda doeu? A voz mais rouca E os beijos, cometas percorrendo o céu da boca As lembranças acompanham até o fim O latim ou a ver Que hoje morre Sem revolver, sem ciúmes Sem remédio De tejo O latim ou a ver Mostra, doeu? Ainda doi? A voz mais rouca E os beijos, cometas percorrendo o céu da boca As lembranças Acompanham até o fim O latim ou a ver Que hoje morre Sem revolver, sem ciúmes Sem remédio De tédio De tédio De tédio De tédio